Os museus passam, a partir de agora, a ter mais autonomia com a entrada em vigor ontem da sua legislação. Para além dos ganhos para o setor, a ideia é dar a conhecer as várias possibilidades que a legislação traz, nomeadamente a certificação e o fundo de financiamento para a sustentabilidade das iniciativas. Entrou ontem em vigor a primeira lei-quadro dos museus de Cabo Verde. O país passa a ter uma legislação moderna adequada aos padrões internacionais, mas também aos desafios presentes. Um documento inovador que vai permitir a formalização do setor, afirma o presidente do IPC, que garante que a partir de agora os museus passam a ter mais autonomia. Mais autonomia, exatamente. A personalidade jurídica em si tem ex-autonomia, não só na relação com o Estado, na relação com a tutela, nesse caso o Ministério da Cultura, mas também a própria possibilidade, ex-autonomia lida para mim, a própria possibilidade dos museus concorba fundos de financiamento, à margem do que é garantido no quadro do Orçamento Geral do Estado. Mas também um outro aspecto inovador que tem a ver com o grande desafio, que é que coloca esse conceito de museus em rede, ou seja, mais que cria plataformas virtuais que é o primeiro caminho, mas também há aqui a possibilidade dos museus, das estruturas museais, colaborem entre eles a partir de uma legislação própria. Todos os museus terão um período de um ano para adaptarem a nova lei e terão que passar por um novo processo de certificação e credenciação junto do IPC. A primeira regulamentação da própria lei, depois, no outro passo, certifica iniciativas museais, exatamente, junto do IPC e da tutela, nesse caso que é o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, que está a abrir ali um outro projeto, que é um projeto que eu não tenho nem vista, que é a SEL de qualidade para iniciativas do género, já que se mora na Cá Verde, a grande maioria de iniciativas expositivas, denominados de museus, está fora da tutela do Ministério da Cultura, que tem apenas oito, não se fala num número de 24 estruturas a nível nacional. Ou seja, tanto que esse que está sob tutela do Ministério da Cultura, gerido pelo IPC, como que esse que é de iniciativa das câmaras municipais e dos privados, tem que ter a certificação. Após o processo de certificação, a ideia é avançar com a criação de novas estruturas, nomeadamente Museu de Aguardente e Centros Interpretativos.